TV Feira Show comigo com o Jacso Fon Sabe o que eu encontrei aqui? Encontrei o homem da paz, o pastor Regina Pastor, fala com o TV Feira Show Dá uma palavra aí ao pessoal nesses dias turbulentes de pandemia Bom dia pra todos É um prazer estar com o Jacso Fon O polêmico do esporte Esse amigo de todos Eu quero assim Convocar a todos que é hora de a gente se unir É hora dos pastores Os líderes evangélicos Os padres, enfim, você que é católico Espírita, você até que Que não tem nenhuma religião Tá na hora de a gente se unir, unir a força Chamar pelo eterno Porque